Agora a gente olha para o cenário internacional. O candidato da oposição na Venezuela, o Edmundo Gonzales, se manifestou pela primeira vez depois da justiça do país acatar um pedido de prisão do Ministério Público contra ele. Nas redes sociais, o perfil do político compartilhou um comunicado da plataforma de oposição. O texto diz que o país precisa ver as atas eleitorais e não essas ordens de apreensão. Até o momento, o paradeiro de Gonzales é considerado desconhecido, porém o advogado dele afirmou que o candidato não pediu asilo. Ele é investigado por crimes como falsificação de documentos, que são oficiais, e citação também de atividades ilegais. O pedido de prisão foi apresentado depois de Gonzales ignorar três intimações para prestar depoimento sobre a publicação de supostos documentos e que comprovariam a vitória dele e não a de Nicolás Maduro nas eleições.